Em sua primeira edição, a festa campeira do CTG Alma da Tradição uniu os costumes com o fazer o bem. No evento, vários alimentos foram arrecadados para a instituição Combento, que atende cerca de 200 crianças em Tubarão. A programação, durante toda a manhã desse domingo, foi dedicada à arrecadação. Então, o que acontece? Em alguns eventos da nossa região, no tradicionalismo, geralmente é cobrado 15, 20 reais a entrada. Nós optamos, o Conselho Deliberativo e toda a diretoria, a não fazer essa cobrança. Fazer uma doação espontânea. E o nosso grupo veio para isso. Para quê? Para ajudar o próximo. É uma política diferente do tradicionalismo e da tradição. A Combento oferece um trabalho inteiramente gratuito para crianças que estão em estado de vulnerabilidade social. Lá, os alunos participam de aulas, recriações e recebem alimentação. Por isso, a importância da arrecadação dos donativos. Então, essa participação da comunidade, como um todo, vem fortalecer o nosso trabalho. Nós atendemos inteiramente gratuito, todos os serviços. Então, é só através da parceria, do envolvimento da comunidade, que a gente consegue atingir o nosso objetivo. Música 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 Música